Tu vai me ignorar, mas eu vou te banir agora Não sei, não sei, foi mal, mano Eu vou melhorar na próxima Foi mal? A tua resposta é foi mal? Você acha que você vai me agradar falando? Ah, foi mal, mano Ah, então tudo bom, amiguinho Ah, que legal, vamos enfiar um dedo no c... O outro, ha, 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 ha Pelo amor de Deus, brother Ninguém tá te pedindo uma coisa difícil Não é a cura da AIDS, cara É um smokecimento, cara Porra, bicho Caramba, velho Pelo amor de Deus, brother Você tá abrindo com um smoke na mão, mano Coisa tenebrosa de ver, velho Dói o olho Dói o olho